Música A artista, mãe de dois filhos ainda bebês, mudou a alimentação e começou a fazer desporto. Carolina Deslandes, de 26 anos de idade, foi mãe de dois filhos num espaço de apenas 11 meses. Santiago nasceu a 23 de junho de 2016 e Benjamim a 1 de junho de 2017. Consequentemente, sofreu um grande aumento de peso. Juntando a isso, as horas mal dormidas, o cansaço acumulado e uma agenda bastante preenchida com concertos, a cantora estava com dificuldades em voltar a sua habitual forma física. Farta de se sentir mal com o seu corpo, decidiu começar a fazer dieta e adotar um estilo de vida mais saudável. Para isso, Carolina recorou ao desporto e começou a fazer uma alimentação mais saudável. Orgulhosa da sua força de vontade e do que conseguiu alcançar até ao momento, a artista conta a uma publicação nacional, que já conseguiu perder 7 quilos em um mês e meio. Fotos, reprodução Instagram